E o nosso próximo convidado é um homem que, se nós somos arqueólogos dos tesourinhos, ele é, sem dúvida nenhuma, o obstetra. É o homem que mais fez nascer, através das pessoas que convidou para os seus programas, tesourinhos que nós, enfim, utilizámos no nosso programa. Senhoras e senhores, Luís Pereira de Sousa. Luís, muito obrigado por ter vindo. É que enfim, tenho muito gosto. Assim também. Há anos, deixe-me só dizer uma coisa, há anos que apostei com o meu filho, quando entrou na faculdade aqui ao lado, que ainda um dia vim a falar à aula magna. É que enfim, foi preciso isso. Obrigado. Eu apostei que ia ganhar 2 milhões de contos. Será para a próxima? Nada, nada. Bem, ao menos o seu sonho realizou-se. Alguém, que seja alguém. Eu suponho que o meu também é capaz... Espera, o que é isto? Não, não é. Não são 2 milhões de contos. Luís, eu propunha que começássemos por recordar alguns dos melhores momentos que obtivemos de alguns dos seus programas. Não são vocês os piores para mim. Não, nem de todos. Também se estava a rir na altura. Exatamente. Aliás, eu tenho a pessoa que fui o primeiro a rir. Muito bem. Vamos a isso. Nem sempre é o melhor, não é? Nos Açores, uma surpresa. O Fernando Franco e a ação têm realmente descoberto coisas particularmente curiosas, originais nos Açores. Isto não vai correr nada bem. Ui, eu avisei. Ai, 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 que esta até a mim me doeu. Em que livro de cara até é que isto virá? Se calhar é melhor verificar e em que sítio é que o barrote já está meio cerrado antes da próxima tentativa. Bom dia, este é mais um colecionante. Cédulas e títulos de sociedades anónimas extintas é o tema de uma das duas reportagens que hoje temos para vos oferecer. Epá, cédulas e títulos de sociedades anónimas extintas. Como é que não se fazem mais reportagens sobre cédulas e títulos de sociedades anónimas extintas? Eu estou em pulgas para ver este colecionador. Vamos então ver a reportagem sobre cédulas e títulos de sociedades anónimas extintas. Uma cédula é um documento, como este que estou a mostrar, que aparece numa altura em que não há moedas trocas, não há moeda divisionária, portanto não há metais para cunhagem de moedas trocas, e então recorre-se ao papel. Desculpem, isto de facto está a ser muito interessante, mas vamos ver outro colecionador. A propósito disso, chegou a Lisboa, comecei a juntar nozes. Estas entraram hoje, foi a minha empregada que trouxe. O Jorge Rocha, quando era miúdo, na praia também fazia coisas deste género? Fazia muito mais, fazia xixi, fazia... Nadava. Nadava, provavelmente, no sítio onde fazia xixi. É melhor voltarmos aos passatempos. Digo por favor, número um, António Hernani, de 28 anos, do Tamariz. Aí está, tudo isto. Tudo isto é praia, meu senhor. Vantagem do culturismo. O gajo fica realmente com o corpo, epá, espetacular. Desvantagem. Depois tem que-se andar sempre assim. António, António, já chega. António. 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 António, vá para o seu lugar, faz o seu corpo. Muito obrigado pela vossa coragem, pelo vosso trabalho. Não é forçoso que venha até aqui e visse para as câmaras, por favor. Vocês merecem estar virados para ali. Você há muito tempo que faz fazia. Reparem nesta manchinha aqui. Vê-se que é um homem que agrada às mulheres. Moreno, musculoso, incontinente. Onda de Verão. Um programa sob o signo do xixi. Oh, Luís. Luís, é óbvio que a minha primeira pergunta tem que ser... Como é que o Luís descobria pessoas... Se calhar é a última também. A questão é como é que o Luís descobre pessoas que estão dispostas a levar com barrotes de madeira no lombo e a colecionar cédulas e títulos de sociedades anónimas extintas. Olha isso, levar com barrotes, andamos todos a levar com barrotes no lombo quase todos os dias. Quanto às coleções, também toda a gente coleciona. Toda a gente coleciona, seja o que for. Sei lá, bicicletas, automóveis. Cédulas e títulos de sociedades anónimas. É verdade, há quem coleciona dívidas ao banco, outros colecionam dinheiro, outros que não colecionam nada, colecionam-se chatices da vida. E os quilos também colecionam nozes, não é? Os quilos também colecionam nozes, não é original. E mesmo o do barrotes também coleciona novas negras. Novas negras, sim. Luís, muitos daqueles programas que eu colecionando eram em casa das pessoas, dá essa ideia, pelo menos, não é? Eram quando as coisas que haviam dentro da casa. Lá está, lá está. Porque o senhor Luís Pereira de Sousa também, porque hoje em dia, por exemplo, se formos à internet, o que não falta é imensos vídeos feitos em casa. Também até com cinema muito interessante. E bom, e quanto aos nus, então. Pois, e com essa questão também. O senhor, o senhor das nozes, se ainda hoje está vivo e assistiu ao Nascer da Internet, provavelmente coleciona desses filmes também. Exatamente, claro. Para juntar à coleção dos nus. Exato. E também fica com nóduas nas cuecas. Entretanto, entretanto, nós, precisamente, está tudo, olha, está tudo. Agora, o que é muito original é vocês descobrirem na história da televisão, nestes anos todos, de facto, os momentos mais salientes. Muito obrigado. Oh, Luís, eu vejo que tenho uma... Exatamente, vocês estavam a tentar saber o que era. Eu achei que devia trazer-vos qualquer coisa em resposta, de facto, à vossa atenção. Muito bem. Para com 30 anos de trabalho. Faz tic-tac. Eu não sei se deverão abrir já, mas se quiserem... Vamos abrir já, então, para partilharmos... Vamos a isso, eu vou... Os gatos fedorentos acho que merecem isto. Muito bem, vamos a isto. Ora bem, trata-se... Oh, Diabo... Oh, Diabo... Rafa, não é? Foi a maior ratazana que arranjei. Uma ratazana. Uma... Epa... Faça, por favor. Eu pensava que o presente era um chouriço. Há de cedo, por favor. É a ratazana mais fofinha que eu já via. É um presente que me emociona, porque é a primeira vez que eu recebo um presente com o qual posso contrair o tétano. E mais, e mais, contrai o que quiser. É um quinta surpresa, não é? É um presente e é também o tétano, a raiva... Tudo o que quiser, tudo o que quiser. Vamos chamar-lhe Isabela. É isso. Excelente. Luís, nós queremos... Guardem para o próximo programa. Fazemos isso também. Muito gosto, a felicidade. Nós queremos... Muito obrigado. E daqui a 30 anos, cá estaremos. Estudamos os fotos. Muito obrigado. 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 Obrigado.